Música É o início de uma nova faixa, tipo, eu sempre quis pegar preta. Pra falar a verdade, ainda não caiu a ficha, né? Tipo, é uma sensação incrível você pegar, amarrar a faixa preta na cintura. Também você chegar nos lugares e ser reconhecida como uma faixa preta. Tipo, eu não me considero ainda de top e tal, mas eu quero chegar lá, claro. Acho que agora eu tenho aquela responsabilidade. Bom, a gente tenta nunca decepcionar ninguém, né? Tipo, na realidade, eu não quero decepcionar meus fãs e nem meus amigos, nem minha família, nem o professor. Tô pegando bastante experiência. Espero que essa experiência sirva mais pra frente, né? Então, sobre o peso lá de abdado, tipo, realmente eu tô muito chateada. Ano passado eu fui campeã peso absoluto, ganhei o prêmio de melhor atleta do ano. Eu tô classificada pra lá de qualquer forma. Ano que vem vou tentar bater o peso. Se eu não conseguir bater o peso, experiência, né? Mas eu vou focar pro Mundial, né? Eu acho que o Mundial da Califórnia chega a ser mais importante do que o Mundial da UAE. Porque o Mundial da UAE é importante pelo dinheiro. Todo mundo quer ser campeão mundial. Então, tipo, você é campeão mundial, as portas se abrem mais pra você. E é claro, né? Eu quero ter minha foto aqui na academia, porque aqui só pode ter a foto na parede de faixa preta, hein? Tenho muita coisa pra aprender ainda. Eu tenho que amadurecer muito ainda na faixa preta. Se não for ano que vem, vai ser no outro e por aí vai. Mas o Mundial é importante, porque eu sei que se eu for campeão mundial de faixa preta, acho que as portas vão se abrir mais. Como eu consegui isso, com a ajuda da Alexandre Paiva, com a ajuda da Aliança. Eu acho que eu tenho 50% de chance de ser campeã. Porque 50% é dela e 50% é meu. Então eu que tenho que ir atrás do restante dos 50%. Acho que se eu focar bem, eu acho que dá pra não chegar lá bem.